Os únicos quadriciclos do mundo que tem a tecnologia embarcada de GPS integrado é aqui os quadriciclos Segway, quadriciclos e UTVs e eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe como configura passo a passo então vem comigo que esse vídeo aqui é top Agora já com o quadriciclo aqui ao meu lado vai começar o passo a passo para a configuração do app sincronizando aqui com o quadriciclo para isso é necessário você estar com o telefone na mão a gente vai precisar baixar o aplicativo para iOS ou também Android tem para todas as plataformas a gente vai entrar aqui o aplicativo é esse aqui, Segway Power Sports ele tem tanto para Android quanto iOS eu vou abrir eu vou deletar aqui o quadriciclo que está cadastrado para deletar até bom isso aí ele vai enviar um código para o meu e-mail turma do quadriciclo código enviado isso é questão de segurança também então já chegou aqui 64, 13, 40 64, 13, 40 deletar completo então já desvinculou voltou ao início até bom mostrar aqui como desvincula e aqui é como se estivesse começando do zero então vou configurar o quadriciclo agora aqui para vocês então se liga aí primeiro vou adicionar um veículo para adicionar o veículo ele pede o código de barra que já vem com o quadriciclo zero como esse aqui já não está mais zero o código de barra sair eu vou cadastrar pelo chassi do quadriciclo para pegar o chassi eu vou retirar o banco aqui do quadriciclo vou colocar ele aqui e o chassi ele está na parte de cima aqui configurado então aqui eu vou agora digitar incluir manualmente aqui e eu vou colocar o chassi aqui então vamos lá chassi está incluído aqui já no aplicativo então vou agora confirmar na confirmação ele pede agora para girar a chave no painel então estou girando aqui acendo o painel e agora ele faz pise o pedal do travão para emparelhar então vou agora pisar no pedal de freio aqui embaixo pisou automaticamente ele faz o emparelhado com sucesso ele reconhece o chassi o bluetooth e o reconhecimento aqui do piso do piso que eu dei no pedal então agora ele já conecta e iniciar para iniciar eu vou iniciar aqui e automaticamente ele já mostra aqui na parte superior esquerda verdinho que está com bluetooth acionado e também com o sinal de gps no canto lá para mostrar que de fato está conectado com o quadriciclo na tela inicial a gente já vê o nível de combustível e a quantidade de quilômetros que ainda o quadriciclo roda com o nível de combustível realmente ele está aqui praticamente na reserva né e os botões abaixo nós temos aqui o traçado né o track que é o que o quadriciclo percorreu obviamente que aqui não tem nada porque eu acabei de emparelhar o aplicativo no quadriciclo tem também o botão de liga e desliga esse botão aqui vem mais para cá para vocês verem aqui ó vem mais para cá vocês estão vendo na tela aí eu vou pressionar e segurar o botão vermelho aqui do quadriciclo na verdade está aqui ó eu vou desligar ou melhor eu vou desligar você vai ver que vai apagar no apagou lá ó no aplicativo eu tirei a chave aqui estou tirando a chave está na minha mão e eu vou simplesmente agora apertar o botão para ligar o quadriciclo sem a chave vou apertar e segurar aqui esse botão do meio apertou e segurou automaticamente liga o quadriciclo aqui ó eu vou ligar aqui ó chave na minha mão eu vou ligar o quadriciclo perfeito e agora a mesma forma eu vou desligar o quadriciclo apertando no botão central vou apertar e segurar simplesmente o quadriciclo desligou lembrando que ele está aqui na minha mão então se você tem sinal de telefone tem gps integrado você pode ligar o seu quadriciclo a qualquer distância você tá o quadriciclo está aqui você pode simplesmente está com o quadriciclo está a 300 500 km de distância se tiver sinal de telefone que possa conectar com o quadriciclo você liga e desliga o seu quadriciclo sem maiores vários problemas dando sequência aqui na tela eu tô aqui que eu vou colocar a chave novamente aqui e agora vamos para os menus né então a esquerda a gente já viu que é o trekking é toda todo o histórico de movimentação do quadriciclo por onde você andou nos caminhos ele mostra tudo ele também mostra a velocidade média velocidade máxima percorrida e assim por diante a distância percorrida também na direita tem as definições de condição aqui definição de fps tem três modos o modo leve o modo médio e o modo pesado então para você melhor se adequar lembrando que esse quadriciclo tem direção elétrica voltando para cá ele tem o airlock o airlock ele permite que o quadriciclo ele seja ligado a autorizar sempre localização sempre aqui ó sempre ok agora ele pega voltar como é que tô aqui confirmar sim ele automaticamente já liga o quadriciclo aqui ó ligou deixa eu desligar ele aqui agora voltou para cá e ó vou desligar apertar e segurar novamente ele vai desligar desligou a tela aqui do equipamento então bacana demais isso aqui o modo de condução esse airlock aqui em resumo ele serve para quando você se aproximar do quadriciclo mesmo sem a chave automaticamente o quadriciclo ele vai se ligar a praticidade e assim por diante né top voltando para cá tem as unidades de medida quilômetro polegada e voltando mais uma vez aqui na parte superior direita tem aqui esses dois tracinhos com a bolinha clica nele e aqui tem todas as informações do quadriciclo então informação básica aqui tem todos os dados do quadriciclo voltando nós temos na direita definição de condição que é exatamente onde a gente tava voltando mais uma vez aqui ó nós temos a segurança esse menu aqui é fantástico segurança alerta de SOS esse alerta aqui a gente vai pode alertar automático definições aqui a gente vai cadastrar o número de segurança então caso aconteça alguma coisa algum tombamento do quadriciclo automaticamente a pessoa cadastrada aqui ela vai tá recebendo um SMS com a localização e a hora do ocorrido do acidente né no menu anterior obviamente eu não vou cadastrar aqui por questão de segurança vou cadastrar depois mas aqui ó o alerta de situação a de segurança de condução tá ativo ou seja quando o veículo ele se inclina acima de 90 graus automaticamente será enviado um alerta via SMS né então a pessoa cadastrada vai receber aí a um SMS com algum alerta de acidente assim por diante então muito bacana isso aí e também o alerta de situação anormal né quando o veículo percorre uma distância além da estabelecida ele envia uma mensagem automaticamente tipo você pega programa uma uma distância e se ele ultrapassar essa distância de segurança automaticamente recebe uma informação um SMS voltou para cá manutenção manutenção ele mostra aqui ó substitui o t-box t-box é justamente a parte do GPS aqui do equipamento né se tiver algum algum problema ele substitui e ele mostra também aqui a lista de concessionárias mais próximas para isso você se cadastra aqui né e faz o login automaticamente ele vai mostrar a concessionária mais próximo de você através do GPS voltou aqui voltou o menu por fim tem aqui a gestão do veículo que tem um veículo só cadastrado foi o que eu acabei de cadastrar com o meu nome inclusive então clicou nele aqui automaticamente se você quiser mudar o nome do seu veículo você clica aqui e altera o nome aqui já tá Bruno Sena mas você clica e simplesmente volta aqui que ele já reconhece ok então esse aqui é basicamente o que a gente tem para mostrar do aplicativo do quadriciclo sem sombra de dúvida é um aplicativo que é muito intuitivo você com ele em mãos você consegue ligar o quadriciclo desligar o quadriciclo saber ter a velocidade média velocidade máxima o tanque de combustível nível do tanque de combustível então tudo isso você pode fazer além de ter o alerta de segurança caso você vire com o quadriciclo você tombe automaticamente o contato de emergência receberá uma informação do local exato com latitude e longitude de onde você está via satélite então realmente é muito bacana muito top lembrando que essa tecnologia só os equipamentos da segue possui gps integrado nativo e sem custo adicional é totalmente nativo e você pode usufruir desta maravilha aqui sem sombra de dúvida é algo inovador e que de fato veio para ficar beleza se você tem mais alguma dúvida deixa comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo também comenta e o que você quiser mais saber aqui no canal vem para cá que aqui é top turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do brasil sempre trazendo informações relevantes e importantes para você que está do outro lado da tela tamo junto e misturado vem comigo que é show papai chama e aí e